Você me procura quando tá carente Gabriel Galva, acompanhado pelo Leonardo, dá licença, dá licença, bater um papinho com vocês aí, vocês estão no ensaio, né? Ensaio todo dia, dá licença, Leonardo. Gabriel, fala pra gente primeiramente como é que tá esse sucesso todo, você que é de uma cidade do Espírito Santo, como é que foi estourar de uma hora pra outra aí esse sucesso seu? Pois é, como você disse, eu sou do Espírito Santo, terra boa demais, sempre tá bom estar tocando o nosso Espírito Santo, que é minha terra hoje. Sou de lá, foi lá que tudo começou, foi lá que tudo comecei a tocar meu violão, participar por várias bandas aí, graças a Deus, Deus vem abençoando a gente fazendo a música aí. O pessoal pôde conhecer, né, que tem mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. Bom, e a agenda tá concorrida, né? Você tá viajando pra lá e pra cá, tá sobrando tempo pra família, como é que tá a saudade de família, papai, mamãe? Pois é, tempo, tempo não tem muito não, né? Hoje tô fazendo show aqui, eu tive que ligar pro meu pai pra tá junto comigo aí. A gente sempre tá encurtando um pouquinho do tempo pra tá junto aí, pra encurtar isso aí, pra tá sempre junto da família, que isso é muito bom, não pode perder essa essência, né? Bom, e a gente sabe também que todo mundo quer chegar ao estrelato, como você, todo mundo tem o sonho de cantar, de fazer sucesso. Você já tinha isso, já? Ou você fazia por amor, por prazer? Como é que era o início do cantor, do artista? Claro, sempre tive o sonho, sempre cantei junto com rádio, quando era moleque, tocava meu violão, sempre assim, eu sempre fui sertanejo, né? Minha família, todo mundo tocava moda de viola, mas sempre escutava, nunca ninguém na minha família tocou violão. Eu sempre falei assim, não, rapaz, tem que ser diferente nesse lugar aqui, tem que tocar pra mesma coisa. Aí comecei a tocar meu violão, comecei a cantar dentro da família, meu tio, meu pai, sempre cantando junto, isso é muito bom. Aí foi dali que eu comecei a tomar gosto pela música mesmo, né? Bom, quais são as suas principais influências, que você acha que influenciou mesmo no seu estilo, na sua maneira de cantar, você lembra alguns nomes? Claro, justamente, Zé de Camargo Luciano, Chitãozinho Chororó, Bruno e Marrone, Edson Hurt, já escutei muito sertanejo antigo aí, é minha essência, né? Bom, você sabe que você agora é um cara famoso, o Brasil todo te reconhece, a mulherada corre atrás, não é verdade? Rapaz, ele não está dizendo... Vamos então tirar dúvida das suas fãs, pode ser? Nós selecionamos aqui três convidadas, que vão representar... Vai que tu me encurralha um pouquinho, né? Não, não vai não, fica tranquilo, não vai não, vai não. São perguntas simples. Por favor, vamos conhecer as meninas aqui, pode chegar aqui fazendo um favor. Bom, você é a... Natália, Luísa e Ana Carolina. Muito bem, vamos começar a primeira pergunta pro Gabriel Gava, o que você gostaria de saber sobre a vida do Gabriel Gava? Eu gostaria de saber como era o Gabriel de antes e como é o Gabriel agora. Bom, eu sou o mesmo Gabriel de sempre, claro, assim, com muita correria, né, correndo atrás de muitas coisas, mas eu sou o mesmo Gabriel. Não tenho por que mudar, não, não pode perder a essência da gente, não. Eu quero saber, Gabriel, se você vai pro show de Fiorino ou de Land Rover? Claro que eu vou de Fiorino, né? A gente sempre tem uma Fiorina antes do show pra gente estar entrando, não pode perder a Fiorino, não. Sempre se eu lançar outra música, eu sempre vou de Fiorino, não pode, não. Pra uma menina conquistar o seu coração, o que ela precisa fazer? Ah, essa pergunta difícil, peraí o que eu vou pensar, calma aí. Não, é sério mesmo, é sério mesmo, tem que pensar isso aí, ó. Tem que ser romântica. O que você, quem sabe, sabe, vai me ajudar com isso aí, ó? O que é, sabe? Eu sou mais indicado, não. Tem que ser romântica, tem que ser carinhosa. Claro, tem que ser romântica, tem que ser carinhosa, tem que completar, assim, uma mulher que precisa dos quesitos principais, né, claro, com certeza. Muito bem, Gabriel, agora tem uma pergunta que não quer calar, o Brasil todo quer saber. Afinal de contas, a Fiorino tem ou não tem um colchonete atrás? Claro que tem um colchonete atrás. A gente troca toda semana de colchonete, porque sempre vai ficando velho, né, assim. Desgasta. Toda entrevista que eu falo, é assim, a gente tinha um colchonetezinho murcho antes, pequenininho, sabe. Agora nós tocamos com um colchonetezão bom, né, Léo, um ortopédicozão. Ortopédico. É, é mais ou menos dessa altura, assim, mais ou menos, assim, sabe. É assim, bem confortável pra não machucar a gente, né. Mas a gente não faz nada demais lá, não. Não, claro. Porque na viagem é longa, sabe, a gente tem que dormir em algum lugar. A gente dividia com violão, com sanfona. Sanfona, é isso aí mesmo. Porém que você errar? Mas o sanfone não vai não, viu, só a sanfona. Não, não os dois que vai. Não, tá louco ou tá amarrado? Não, é verdade isso? Rapaz, na verdade eu não tô lembrado desse esquisito aí do sanfoneirão. Eu acho melhor que vocês cantarem, tá bom? Então pode ser, pode ser o Fiorino, então, exclusivo aqui pra nós. Vamos ver o Fiorino. Vamos ver o Fiorino. De lã, de roubo é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De lã, de roubo é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino.